Sorvete de apenas um ingrediente. Você já imaginou? Você faz ideia como se prepara? Já pensou um sorvete livre de gordura saturada, livre de emulsificante e além do mais, simples, fácil, prático de fazer? Pois bem, não pula esse vídeo, assista até o final que eu vou te dar o passo a passo como preparar um delicioso sorvete de apenas um ingrediente. Mas antes de nós irmos para o vídeo, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Ajude esse canal a crescer. Bora lá? Bom, o vídeo de hoje, de tão fácil que é, eu vou ensinar para vocês o passo a passo como se preparar o sorvete de apenas um ingrediente. Olha, como eu disse, é tão fácil que eu vou explicar o que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Está duvidando? Pois bem, hoje a nossa receita é sorvete de uva de apenas um ingrediente. Mas e aí, como se prepara? Tradicionalmente, usa-se leite condensado, creme de leite, alguns emulsificante, outros colocam outros ingredientes a mais para poder chegar no famoso sorvete, não é verdade? Mas quando se fala em um ingrediente, no meu caso, uva, como que você imaginaria? Sem muita enrolação, o modo de preparo é muito simples. Em primeiro lugar, nós iremos fazer o sorvete da própria fruta. Então, você pegue aproximadamente meio quilo de uva, seja ela verde ou não, mas o segredinho, hein? Sem caroço. Higienize bem a uva. De preferência, coloque alguns produtos para poder tirar todas as impurezas que ela tem na casca, tá bom? Segundo passo, coloque ela num pote, leve ao freezer por aproximadamente 12 horas. Depois disso, está pronto o seu sorvete. É isso mesmo, está pronto. Por quê? É só pegar de uma em uma e comendo, eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta, eu tenho certeza que você não sabia e pode deixar aí nos comentários o que você achou dessa nossa receita. Você viu? É tão fácil que não precisou nem separar os ingredientes. Bastando falar, vocês vão conseguir fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. E não se esqueça. E não se esqueça. Inscreva-se aqui no canal e ajude compartilhando, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.